Bom, vamos começar. Bom dia. Bom dia. A gente sempre está no nosso horário, é difícil a gente saber se é bom dia ou boa tarde. Tem que dizer que bom dia, porque nós não almoçamos a fim da primeira. Nosso lanchinho nasceu, sendo exercício, com a ideia de alimentar a mente. A palavra lanchinha era algo que lembrava o almoço interno, a ideia de alimentar a mente. Ele, inicialmente, como eu falei, era apenas uma dessa equipe. Hoje ele é alimentado por pessoas de fora. E ele é dividido. Escutem, tecnologia. Vamos fazer de novo. Deixa eu terminar aqui. Vamos aqui. Ele é dividido em quatro etapas. Na primeira etapa, nós apresentamos um filme curto. Na segunda etapa, o Marcos normalmente apresenta o nosso convidado. Na terceira etapa, o nosso convidado vai enriquecer as nossas vidas. Ou seja, vai nos alimentar com a sua experiência de vida. E na quarta etapa, nós nos reunimos aqui para uma bela foto que vai para o nosso site. Faça a vida, aqueles que querem direito de imagem, etc. Não veio da foto. O nosso filme de hoje, ele fala, é uma música, que fala da nossa cultura, de aspectos da nossa cultura. E por vezes, nós esquecemos que nós temos uma cultura muito bonita, mas que veio, muita coisa veio de fatos, não muito bonitos. E essa é uma interpretação de Maria Betânia, que fala muito de navio milheiros, mas, na minha opinião, ela conta a história de como nasceu o samba. Então, a minha opinião, ela conta a história de como nasceu o samba, ela conta a história de como nasceu o samba. A casa do samba, ela conta a história de como nasceu o samba. A casa do samba, ela conta a história de como nasceu o samba. E a casa do samba, ela conta a história de como nasceu o samba. Amém. 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 Eu vou começar fazendo uma pesquisa, quem recebeu SMS com o convite? Levanta a mão, por favor. Está funcionando. Uma das características da nossa empresa é mudar. Adoramos tecnologia. Desde que consigamos aplicá-la. Por favor, mas você passa mais alto. Com certeza. Obrigado. Mas é minha ajuda. Vou começar com o número desse evento. É o terceiro. Se existem coincidências, superstições. Alegrino, temos algo em comum. Eu também gosto. Esse é o evento número 213. Será que é algum presságio? Claro. Helena, pega para mim o livro, para o circular. Eu montava há pouco para a Pelegrino que, quando começamos, não sabíamos que iria tomar essa proporção. No ano passado, no retrasado, o Michel Maris esteve aqui e me perguntou, o que vocês estão fazendo com isso? Eu disse, olha, primeiro, capacitando a nossa equipe, que sempre foi o primeiro objetivo, depois envolvendo pessoas e a própria sociedade. Eu pensei que vocês estavam fazendo com o primeiro objetivo, essa é a ideia. Está aqui. Que trabalho? Eu vou circular. Você já bem-vindo, Fabiola? Obrigada, Marcos. Três linhas, a pessoa se identifica, cinco linhas, um breve currículo, e depois 25 linhas, onde a pessoa aponta uma passagem, uma vivência, um sofrimento também. Estamos na fase final, a ideia primeira, que era fazer com 150, e eu só faço com 190, e agora ela tem 196, e agora ela só faço com 200. Se demorar, hein? Vamos lá, Marcos. Esse é o Monte Balegrino, que remota a minha história no colégio do Tão de Vieira. Você foi o especial. Lá eu aprendi que, através da igreja católica, que dinheiro é sujo, sexo é pecado. Até que tem um padre que me disse que dinheiro é muito, sexo é melhor ainda. Isso aqui é o que nós queremos no nosso dia a dia. E é difícil. A culpa ou o pecado tem que acabar. Estamos aqui para ser felizes. E todo dia eu digo isso. E a solução que o nosso carro-chefe hoje usou, que chama felicidade empresarial. Vamos lá, Moisés. Esse é o processo de evolução. Nós não queremos ser só técnicos. É muito fácil ser técnico. Moisés fica louco comigo, mas ele hoje entende, como eu entendo, que queremos explorar, que queremos formar líderes, estejam aí no que estiver. Fundamental isso. Eu estou acabando de ler mais um livro, que eu tenho lido muito, chamado A Era da Geração Digital. E uma das muitas coisas que eu li é que essa nova geração tem que ser acompanhada, inclusive, quando deixa os empregos. Porque as relações de empregos estão acabando. Mas as relações cada vez são mais fortes. Mas é isso. Esse é o outro tempo. Passo tempo. Copiar. É assim que nós fazemos. Copiamos. Se você não tem um talento para criar, tem que ter humildade para copiar. E mais uma coisa que eu aprendi recentemente, Adolfo. É você fazer tão bem feito, depois que você entendeu, que fique difícil dos outros copiarem. Copia, copia, entende, passa a correr na corrente sanguínea, e depois que melhora tanto, que fique difícil dos outros copiarem. Vamos lá? Passar. Eu lembro de três momentos do Nelson. Um comentamos há pouco. O primeiro, não sei se você lembra. Eu fui convidado por Caio. Caio está nos assistindo de Brasília. É mais uma coisa muito recente. Nós estamos transmitindo esses eventos via web. Tudo bem, Caio? E Caio me convidou para um jantar de adesão. E depois, Caio, e acabei de mostrar um pouco de uma nova versão do XTR, que é esse produto da Felicidade Empresarial. E na casa de Nelson, em Andina, antes de um cozido, eu lhe mostrei algumas coisas. Vamos lá, mas esse foi o nosso passado. O presente. Pode? Mais uma. Mais uma. Obrigado. Seja bem-vindo. Bem. O nosso presente. Em relação com o Caio é muito forte. Chegamos à conclusão que era o momento de trazer nelas. Nunca tivemos tanta gente nelas. Nós já fizemos 213. Não sei se vocês têm ideia do trabalho que dá para fazer hoje. Venham sempre. Se tem sugestões de pessoas, se tem sugestões de como melhorar a forma, hoje o exército prometeu que ia ter um auditório de 500 pessoas. Está me devendo isso? Vim. Tom, Tom, Eduardo e os agentes. Vamos lá? Eu gosto muito desse ímã, de respeito ao futuro. A melhor maneira de prevê-lo é fazer parte dele. Eu falei para você, Nelson. Três pessoas me pediram a oportunidade de ter uma conversa com você. São pessoas da completa humanidade. Da rua. Carlos Rogério. Uma pessoa que você conhece muito bem. Nos ajudou muito no início. A própria Eduarda. É isso, Eduarda. Vamos lá? Aí, apresenta, basicamente, duas coisas. As dores e as virtudes que você faz um pouco das suas circunstâncias. Deixe sangrar um pouco mais, porque nós vamos aprender mais. E isso aí simboliza, basicamente, o que ela mostra. Para mim, nós queremos. Vamos lá, Pedro. Eu sempre brinco, de vez que eu falei isso com a família, quando ela esteve aqui. E eu ajudei a pílula da sabedoria. Provavelmente, seus poços estão cheios. E eu não vou lhe apresentar, porque está no convite. Todo mundo aqui com ela. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. A todas. Queria agradecer aí o convite da Francisco, da Marcos, da Inícia, da Colégio. Primeiro, fazer uma confissão que eu fiz a eles antes de começar essa palestra. Todo mundo me conhece, só que eu tenho uma vida pública. Eu sou deputado já de quinto mandato, indo para o sexto mandato agora, antes de ser deputado. Eu soube uma militância partidária, eu soube uma militância no movimento estudantil secundarista. Então, na minha vida, eu já encarrei várias palestras e várias reuniões com vários tipos de público. de palestras para dez pessoas, há uma assembleia em cima de um carro de som com cinco, dez, quinze mil pessoas. Agora, eu nunca protagonizei uma experiência desse tipo. A primeira imagem que me veio à cabeça é aquelas pessoas que fazem, que são palestrantes profissionais, de alta ajuda, entendeu? Aquele pessoal que vai lá vender uma sabedoria. é longe de mim querer encarar esse papel aqui, certo? Quando eu conversei com o Marcos Luiz, e ele me falou dessa proposta de vir aqui falar, eu fiquei imaginando o que falar, certo? Imaginando o que falar. E porque até, como eu já disse, nunca protagonizei uma experiência desse tipo. Nunca cheguei na frente de uma plateia para falar sobre mim, sobre a minha experiência de vida. Já falei sobre um bocado de coisas na minha vida, uma série de opiniões que eu sempre tive. Mas uma experiência desse tipo, eu nunca protagonizei. Então, eu sou cobaia e vocês também um pouco. É evidente que tem uma coisa na minha vida, que cada vez mais eu me convenço, que a improvisação é sempre a coisa muito arriscada. Improvisação é sempre a coisa muito arriscada. E, portanto, a regra nunca é improvisada. Isso aí a vida me ensinou. A regra nunca é improvisada. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, planeje cada passo. Embora esse planejamento nunca vai ser exatamente como você planejou. Como você pensou, certo? Mas você vai ter, mais ou menos, um controle da situação e para onde você quer caminhar. Um exemplo muito concreto, eu nunca tinha experiência de construir. Certo? E aqui eu estou vendo alguns que têm experiência de construir. Certo? E uma vez, minha esposa, eu construí uma casa. E eu estou muito sábio. Eu sou uma pessoa que tem um problema. Eu desde muito cedo, eu sempre me dediquei à política, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estou apaixonado. Às vezes, eu tomo todo o meu tempo. Além da teta do excesso, eu deveria tomar. Mas, quando chega no final do ano, sempre tem um vácuo. E a casa do pessoal, eu construí. Minha esposa, depois de qualquer outra casa, e tal, esse negócio todo. E quando chegou no final do ano, que a casa estava um pouco na reta final, eu resolvi dar uma ajudinha nessa coisa toda. Aí, foi para descobrir uma coisa que todo mundo da vida deve ter descoberto. Certo? Quando você faz uma queta de uma casa, você encomenda o projeto para o arquiteto, encomenda o estruturalista, o cálculo estrutural, e você vai construir a sua casa. O que você vai descobrir? Que nunca você decidiu que vai construir, que não está no projeto para o arquiteto, não vai acontecer como você planejou. Vai ter um negócio que você vai mudar. O pior de tudo não é quando você muda durante a obra. O pior de tudo é quando você já construiu a casa, e você vê que um lugar de coisa, entendeu, que você estava pensando, não podia ser diferente. Aliás, o severo da vida também é um pouco isso. E isso, para mim, é uma lição profunda de vida. Eu aprendo muito com as coisas que acontecem comigo. Eu tenho alguns princípios na minha vida. Um deles é o seguinte. Eu nunca lamento o que acontece comigo de errado. Eu procuro aprender. Essa é a minha primeira lição, que é, para mim, fundamental. Na vida, as coisas ruins que acontecem com a gente, são para a gente aprender, para a gente não cometer de novo esses riscos. Então, a casa é assim. Você vai construindo ela, e você descobre, sabe, que o que você planejou, entendeu, sempre vai ter que ter uma arrumação no curso do que você planejou. Isso, para mim, é uma questão fundamental. Mas, volto a dizer para vocês, o improviso nunca é um bom negócio. Sempre, parta-se o roteiro. Qualquer que seja o compromisso que você vai ter, qualquer que seja o compromisso que você vai subir, você primeiro, previamente, você procure se informar, qual é o público, qual é a expectativa dele, qual é o tema, prepare-se o roteiro, prepare-se a sua exposição, saiba como é que você vai conversar, saiba como é que você vai, e saiba, sobretudo, como você vai terminar. Certo? Bom, hoje, eu até pensei em algumas coisas, mas, não estou praticando o que estou aqui, né, digamos assim, receitando para vocês. Não porque acho que seja errado, mas porque, penso, que uma proposta desse tipo, se você faz um roteiro muito pré-determinado, para dar coisa muito certinha, você acaba, talvez, matando o objetivo principal, né, dessa experiência, que é você poder deixar fluir livremente e poder dar essa experiência de vida. Bom, então, pouco, para os que não me conhecem, muito pouco, ou conhecem, e há várias formas de conhecer as pessoas. Eu vejo aqui, penso nessa patéia, pessoas que fazem, algumas que estou vendo pela primeira vez, e outras até que fazem parte do meu universo de vida, foram colegas de escola, colegas de movimento nativo, colegas de política, vivem com outras espécies. Mas, uma coisa interessante, quem já me conhecia pessoalmente, se é levantar a mão, quando eu conheci pessoalmente, não é, já teve algum ponto, mas quem já tinha me visto pessoalmente, levanta a mão aí. Bom, a maioria aqui, né. Mas, uma coisa interessante, que me chama muita atenção, quando eu converso com algumas pessoas, elas chegam para mim e falam assim, o Charma, você é grande? Eu pensei que você era pequenininho. Aí, eu fico nessa viagem. O que é isso? O que é a especialidade que eu sou pequeno? Uma vez, eu fui, é, tomar as aulas de formadiologia, vocês já viram que isso não é meu forte, que devia ser, mas estou trabalhando. A primeira coisa que a formadiologia, quando me viu, falou assim, poxa, mas você é grande, você é um exame. Aí, eu fico nessa viagem. Isso tem, já seis anos. Na hora que eu falava esse negócio, eu não me toquei. Mas, aí, depois, eu parei para pensar. Aí, outras pessoas, é, me falaram disso. Eu me encontrava comigo, não me conhecia pessoalmente, me via de outdoor, me via na televisão, no horário gratuito, me via na entrevista, e as pessoas falavam, poxa, mas você é grande. A gente pensava que você era pequeno. Aí, eu parei para pensar, o porquê disso. Bom, aí, eu descobri, e eu tenho algumas intuições, que eu venci com algumas pessoas, não tem coisa de rebelde mais uma pessoa do que esse negócio aqui, que está na hora da televisão. A câmara de televisão. Você vê, diz Ellen Bisch, Ellen Bisch é aquele mulherão bonito, eu já vi, já tive a oportunidade de vê-la, pessoalmente, passando por mim, é realmente uma mulher bonita. Mas, uma coisa interessante, uma modelo, não só é uma pessoa que é bonita pessoalmente, mas o que ela consegue transmitir para uma câmara fotográfica, ou para uma câmara cinematográfica, ou para uma câmara de televisão. Então, a sua imagem, às vezes, é o que você não é. Ou, às vezes, você, inconscientemente, exterioriza uma coisa que a câmara consegue captar que você realmente é e que também é a percepção das pessoas. Então, eu tenho pesquisado o porquê é que as pessoas têm essa perspectiva. Uma vez, até engraçado, eu estava fazendo campanha numa feira com o Mário Periférico de Salvador e um feirante, um cidadão, assim, do Lapo, chegou para mim e falou assim, puxa, mas você é branquinho. Eu pensei que você era da minha roupa. Aí, eu fiquei nessa viagem, porque eu era do Lapo também. Talvez a base que você passa na televisão, para você dar televisão, esse negócio todo. Então, você vê o que é a imagem que as pessoas têm de você. Então, cada um aqui deve ter uma imagem de mim, talvez alguns até tenham vindo aqui hoje, por essa curiosidade, digamos, saber realmente ou descobrir um pouco mais quem é Nelson Pelagrinho. O Nelson Pelagrinho tem 50 anos, completou agora no último dia 27 de dezembro, que é uma data muito importante. Aqui encontrei um amigo de meu pai e que foi uma pessoa muito especial na minha vida, talvez a pessoa mais especial até hoje na minha vida foi meu pai, que me alegou, e que foi uma pessoa que aprendi muito, muito do que eu sou, muito dos meus valores, muito do que eu penso, muito do que eu ajo, eu devo a meu pai, que foi uma pessoa muito maravilhosa, minha mãe também é uma pessoa muito maravilhosa, mas meu pai sempre foi, sempre será o meu grande exemplo de vida, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E meu pai me ensinou algumas coisas que para mim são muito caras, muito importantes. Primeiro, que filho é uma preocupação que a gente tem do dia que o filho nasce ao dia que a gente morre. porque todos nós temos uma expectativa de corrermos antes do filho, tem coisa e uma dor maior do que você se aportar um filho, certo? Então, eu aprendi isso do meu pai, ele teve cinco filhos, criou muita dificuldade, que era um médico de classe média, nós tivemos uma vida, sempre foi uma pessoa de classe média, o bem maior que o meu pai me deu, além de ser um exemplo de vida, foi a educação, meu pai, como faleceu, deixou patrimônio para a gente, mas deixou uma coisa que para mim está fundamental, o exemplo de vida dele, o exemplo de amor que ele teve profundamente com minha mãe, com seus filhos, e meu pai, não só amor, só mulher profundamente, mas amor aos seus filhos, mas é uma pessoa que amava profundamente a sua família, isso eu aprendi também, essa tradição um pouco da família italiana, todo mundo sabe que família italiana é aquela história, a gente briga entre si e dentro, um fala mal do outro, mas brigou com um, brigou com a família atua, certo, então a briga é só da indicada, não é o cara, fora, é todo mundo unido, então meu pai me ensinou muitas coisas importantes, primeiro, a importância do amor, certo, a importância da solidariedade, a importância é que na vida, a gente tem que viver bem, mas tem que viver bem também para com todos, então meu pai foi uma pessoa absolutamente desprendida, e esse desprendimento dele, certo, foi e sempre será para mim um exemplo de vida, uma pessoa muito desapegada, meu pai é uma pessoa muito desapegada, e esse desapego dele de diversas coisas materiais, inclusive sempre renunciando, sempre pensando em ajudar as pessoas, é uma coisa que eu trago muito em cima de mim, de mim, uma coisa de personalidade, e meu pai é uma coisa engraçada, ele era muito de falar, de conversar, de dar toque das coisas, mas o mais importante do que às vezes ele conversar, para ele, o exemplo era a coisa mais importante, o exemplo era que era fundamental, então eu aprendi muitas coisas de meu pai, e que são coisas que são exemplos na minha vida, muito mais observando ele, do que conversando com ele, ou ele me dizendo determinadas coisas, e uma coisa interessante, meu pai nunca sentou comigo, para me pedir uma nota nas fotos, nunca me pedir, mas as vezes que eu tirei notas baixas, doeu mais, entendeu, do que se ele tivesse que botar de castigo, em função de eu ter tirado uma balança, então ele dava uma liberdade, onde a gente tinha que saber administrar essa liberdade, então através do exemplo de vida dele, ele dava uma liberdade para a gente, e essa liberdade nós tínhamos que saber utilizar, e todo mundo já foi adolescente, todo mundo já partiu de aventura, estava aqui um amigo meu que agora estava aqui na palestra, saiu porque o filho dele estava na ilha, e capotou um quadriciclo com a namorada, e a gente vai lá e o tido desse negócio todo, então todo mundo já foi adolescente, todo mundo já veio muitas aventuras, certo, mas para a gente, para mim, para meus irmãos, entendeu, a gente sempre, nos momentos difíceis, nos momentos das maiores dificuldades, sempre, meu pai, minha mãe, sempre foi a nossa referência de vida, referência de superação, dos momentos mais difíceis, dos momentos mais complicados, a nossa referência de amor, a nossa referência de exemplo de vida, sempre foi a referência nossa de superação, e de guia, de caminho, para a gente evitar, certo, coisas ruins, que eventualmente, e inevitável, possam acontecer na vida das pessoas. então, meu colega não é isso, tem 50 anos, completou, o que eu estava falando, me lembrei do meu pai, justamente isso, porque, eu me lembro, como se fosse ontem, meu amigo, que fez uma foto com meu pai, um dia que meu pai fez 50 anos, certo, nós reunimos a família toda para tirar a foto, isso tem, meu pai fez 50 anos, em 1973, certo, bom, o que era fazer 50 anos em 1973, e o que é fazer 50 anos hoje, então, quando a gente comemorou, 50 mil pais, era um marco, chegar a 50 anos, em 1970, em 1973, era, uma aventura, certo, era um marco que tinha que ser comemorado, olha, é evidente que quando você tivesse 50 anos, é uma coisa importante, é meio século de vida, certo, mas hoje, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa que está no auge da sua vida, isso mesmo, outro dia, essa é uma reportagem, dos 60 tons, não sei se vocês viram, o livro Caetano Veloso, reportagem dos 60 tons, agora satisfez, não vejo, eu estou sentado para dentro, Hoje, uma pessoa de 60 anos, está no seu, pleno vigor de vida, pleno vigor de vida, daqui a pouco, vai começar a ter recordagem, dos 70 tons, que também vão estar, inteiros, e, essa meninada que está nascendo, hoje, a expectativa de vida, hoje é de 100 anos, olha que maravilha, certo, eu estava outro dia, conversando com um amigo meu, daqui a um tempo, vai ser, sabe como, a medicina vai estar, tão avançada, que você, vai poder, dizer igual a carro velho, ou, melhor, corrigir, não carro velho, carro antigo, você tem hoje, carros antigos, que estão, nos trinhos, por quê? Porque você pode, fabricar qualquer peça, você pode conservar, então, daqui a um tempo, você vai fazer, através da clonagem, trocar, rio, fígado, barco, pulmão, qualquer membro do corpo, o grande problema, vai ser, substituir o cérebro, esse é que vai ser o problema, certo, porque aí, vai ser, mais complicado, certo, mas, hoje uma pessoa, que tem que ter a vida, está, em plena vigor, da sua vida, em plena vigor, agora, a idade, e eu vejo que tem corpo, aqui, principalmente a pessoa, são muito nova, na prateia, a idade, tem uma coisa, que eu considero, que é fantástica, eu me lembro, só fazendo parênteses, eu me lembro que, as vezes a gente está aviando, eu vou muito de avião, né, esse negócio de, toda semana, tem que ir para Brasília, e aí, geralmente, leva um livro, porque eu gosto, de voar de avião, hoje, é porque é o tempo, que eu tenho para ler, certo, mas, aí, tem hora que você entra o saco, não quer mais ler nada, aí, você fica, querendo que aviar, chegue, não chega, aí, tudo que vem pela frente, você pega, aí, eu me leio, peguei uma revistinha, dessa, que é a empresa aérea, uma coisa para mim, que eu acho que é essencial, certo, ó, você tem que conservar a sua saúde, e tem um problema, você, até os 40 anos, tudo é numa dor, o organismo, vai fazendo as coisas, numa dor, depois dos 40 anos, a sua garantia acaba, e a manutenção é por sua conta, e é verdade, depois dos 40 anos, você, eu, já cheguei a pesar, 66 figuras, outro, fui fazer um checado, como subi na mansa, que deu 100 quilos de mim, problema, vou ter que fechar a boca, vou ter que andar, mas, até 40 anos, eu podia comer tudo, meu corpinho, desse jeito, depois dos 40 anos, as coisas já não são mais aquelas, então, depois dos 40 anos, acabou a garantia, a manutenção, é por sua conta, agora, a idade, toda coisa que eu não fiz, é verdade, certo, eu me lembro, quando eu fiz, 30 anos, aí é que eu marco, na minha vida, então, 30 anos é aquela idade, que você começa a maturidade, 40 anos é a idade da definição, 50 anos é aquela idade, que você está na plenitude, entendeu, da vida, que você enxerga tudo, entendeu, então, a vida tem coisas que são maravilhosas, certo, tudo bem, quando você tem 40 anos, 50 anos, você não tem um vigor mais de 20, nem de 18, nem de 25, certo, mas você tem uma coisa que para mim é fundamental, que é a sabedoria, cada vez mais eu me convenço, que a sabedoria é uma coisa fundamental na vida das pessoas, e a sabedoria é fundamental, para que a gente possa saber o valor que cada coisa tem, o valor que cada coisa tem, é muito comum, a gente tem lido muito aí, no dia a dia, que a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, ela trata o tempo com uma coisa muito objetiva, nós no dia a dia aprendemos, na nossa organização de empresaria, na nossa vida, que a vida, inclusive, não sei se alguém já ouviu falar isso, que a vida, ela cada dia está mais corrida, o tempo está passando mais rápido, e não é que o tempo está passando mais rápido, é que hoje você tem um volume de informação, você tem um volume de coisas que você faz, um espaço e tempo menor, agora, agora, qual é a questão central hoje, da vida, isso para mim, é uma questão essencial, e a gente aproveitar, cada minuto da nossa vida, porque essa cada minuto é muito interessante, isso aí, é uma coisa que a idade ensina, seria ideal, a gente ter, a experiência de 50, com um corpinho de 18, é ou não é? Covardia, não é? A pessoa, o negócio desse, a experiência de 50, com um corpinho de 18, aí, era, por dia do carro popular, cobra com asas, porque a gente que vê, o diálogo da cobra, que já era um bicho tão perigoso, mas ali, cobra com asas, que estragam na vida do velho, e eu aprendi na vida, primeiro, certo? Que, o tempo, ele é fundamental, e ele não volta atrás, eu faria uma pergunta aqui, para vocês, não precisa ser respondida, pode ser respondida, por a sua consciência, já pensou, se você pudesse retroagir, há 5 anos atrás, e pudesse fazer tudo diferente, 10 anos atrás, devia ser ajudado a fazer tudo diferente, pois é, para o criminamento, que deve ter tempo para a mulher, para a família, por exemplo, imagina, se você retroagisse, 30 anos atrás, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu estou com 50 anos, espero que tenha mais, pelo menos, uns 30 de vida, pela frente do índio, não é? certo? Aí, se alguém perguntasse assim, para você, o que é que você preferiria? viver, viver mais 30 anos, com essa experiência que você tem, e aproveitá-la, ou, viver só até 50, podendo retroagir, 30 anos, e com as experiências que você tem, de 20 anos, até 50, você poder viver tudo de novo, qual seria a opção? Viver com a experiência atual, mais 30 anos, mais envelhecendo, ou, poder ter, a possibilidade, de viver até só 50, mas, podendo viver de 20 anos, até 30, com a experiência que você tem, até com a consciência que você tem, e podendo fazer tudo de novo, já aprendendo, com as coisas erradas, que você, fez no passado, imagina que coisa fantástica, você vê dos seus 20 anos, faça a retrospectiva, dos seus 20 anos, até os 50, os erros e acertos que você perteu, as oportunidades que você perdeu na vida, as coisas boas que você teve, e deixou jogar fora, imagina aquele momento, que você teve com aquela pessoa, muito especial, que você não aprendeu, que era um momento especial, aquele momento, que você não aproveitou o máximo, que você podia aproveitar, eu lembro que, quando eu era estudante de direito, tinha uma colega minha, os caras não conhecem, depois da católica, ela está aí, logo pesquisando quem é, você não conhece não, que bonito, era a vida mais do que tinha no Estado, mais do que tinha no Estado, certo? e eu era apaixonado, velho, e tal, esse negócio todo, ela tinha um noivo, ia casar e tal, mas aí, veio um problema lá, com o noivo dele, ela brigou com o noivo, esse negócio todo, e aí, sabe como é que era, a vida fazendo oportunidade, Ela, se afastou do noivo lá, brigou com o noivo, aí surgiu uma oportunidade, e aí a gente saiu, para, para namorar, né? Aí, rapaz, eu não se arrependi muito, do que eu tenho na vida, porque eu não aproveitei aquela noite, porque eu não queria aproveitar, aí eu penso assim, tem coisa na vida, que é melhor uma hora, do que hora mesmo, é melhor um dia, do que uma hora, e é melhor um mês, do que uma semana, e tem coisa na vida que é assim, é melhor uma noite, do que coisa nenhuma, desde que você saiba, o que é que você está fazendo, em que contexto você está, entenderam, que você aproveitou o máximo, um dos grandes segredos da vida, é esse, é você viver, intensamente, todas as experiências, que você puder viver, tire, 60 minutos, de uma hora, não tire 59, porque a vida, é muito breve, eu, por exemplo, queria ser igual a tartaruga, a tartaruga, eu vivi com 500 anos, certo? eu acho, que é muito pouco, 80 anos, 90 anos, 100, se eu pudesse ter 500 anos, eu gostaria de ter 500 anos, porque a vida, é a experiência, mais fantástica, que existe no mundo, a consciência, é a experiência, mais fantástica, que a nossa vida, o aprender, o dia a dia, viver o dia a dia, não tem experiência, o ser humano, olha que nós vivemos no planeta, que nós estamos na cadeira, o topo da cadeia produtiva, do topo da cadeia, do planeta, não tem experiência, Então, nós somos privilegiados, eu, por exemplo, eu, todo dia, eu, de noite, faço minhas reflexões, rezo, mas, acima de tudo, uma coisa que eu faço, todo dia, é agradecer a Deus, eu me conto, o tempo que eu vou enviá-la, e não tenho o que reclamar da vida, tinha um pai, muito maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e os irmãos que são muito legais, minha esposa, uma pessoa maravilhosa, Deus me deu, três filhos maravilhosos, e me deu, muitas oportunidades na vida, eu não tenho o que reclamar da vida, eu até, brincava muito, com uma amiga minha, que, aí, eu não poderia se queixar da vida, certo, aí, eu contava para ela, assim, você conhece a história de Mário Alberto, Mário Alberto, era um radialista, certo, naqueles programas, de meio dia, que o povo, que fica em casa, aí, aquela história de Mário Alberto, liga para Mário Alberto, uma cartinha que Mário Alberto ia no ar, né, Mário Alberto, estou desesperado, tenho 16 anos de idade, certo, teve oito anos que eu trabalho, porque meu pai fugiu de casa, minha mãe ficou comigo, com mais dez irmãos, eu tive que, desde oito anos de idade, trabalhar como empregada doméstica, numa casa, a partir de quatorze anos, meu patrão me assediou, e aos dezesseis anos de idade, eu conheci um rapaz que achava que era o sonho da minha vida, entendeu, me apaixonei por ele, engravidei, e ele fugiu, e eu estou com essa criança, e eu não sei o que eu faço, minha patrão vai me demitir, aí ele trabalhou, minha cara, Suzana, não pense, você, você é uma menina da flor da sua idade, 16 anos, você tem dois olhos que enxergam, imagine quantas pessoas não enxergam na vida, você tem dois duvidos que ouvem, quantas pessoas não ouvem, você fala, quantas pessoas são lindas, imagine, você tem dois braços que servem plenamente para você saber o que você quer fazer, tem duas pernas que permitem você andar, você, é uma menina saudável, não tem doença, pense quantas pessoas na sua idade, que tenham câncer, que tenham doença séria, pense quantas pessoas que querem ser mãe, realizar esse sublime, mandamento da vida, e não consegue engravidar, e você aí jovem, saudável, grávida, aí Suzana pensa assim, o senhor realmente, com a minha idade, tanta gente com problema, e eu pensei, com esse problema pequenino, grávida de 16 anos, e tanta gente na vida, nessa irmã dela, é evidente que Mário Alberto, exagiu, é aguardante das proporções, eu sempre paro do pescoço, que na vida, tem gente, que está numa situação pior que a gente, e que a gente sempre tem que agradecer, o que a gente tem, consertar o que a gente tem, e procurar, aprender, com os erros, que acontecem na nossa vida, então, eu considero que a vida, é uma experiência maravilhosa, e uma experiência fantástica, uma experiência que tem que ser vivida, intensamente, a minha queixa da vida, é que hoje eu não tenho tempo, que eu gostaria de ter, para viver a vida, como eu gostaria de viver, com a experiência, dos dois, do 50 anos, coisa maravilhosa que você, ouvir, uma música, coisa maravilhosa que você, ouvir, um DVD, porque essa coisa fantástica, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa que você, ouvir a poesia de uma música, coisa maravilhosa que você, ir no Porto da Barra, tomar um banhozinho, eu me fiquei numa tristeza, eu fui numa reunião, passei ali no Porto da Barra, aquele sol maravilhoso, levei no meu espelho, de estudante, entendeu, que eu ia todo dia, tomar um banhozinho, de praia naquele Porto da Barra, que aliás, fica-se para trás, no Porto da Barra, e eu ia ver, que eu sou intuitivo, certo, eu tomar banho, no Porto da Barra, 30 anos atrás, e achava que ela era uma das melhores praias do mundo, e recentemente, teve um estudo, que diz que o Porto da Barra é uma das cinco melhores praias do mundo, e a terceira, e a terceira, entendeu, pois é, entendeu, o que coisa maravilhosa, a vida tem muitas coisas maravilhosas, que a gente precisa aproveitar, a vida é uma coisa, é uma experiência fantástica, a vida é uma experiência maravilhosa, evidentemente, a gente não faz tudo que a gente gostaria de fazer, fazemos tudo que a gente faz, certo, agora, para a vida também, a vida tem que ter um objetivo, a vida tem que ter um objetivo, eu sou, do seguinte entendimento, todo ser humano, tem que ter uma família, porque é referência, afetiva, primordial, isso é muito importante, todo ser humano tem que ter, uma religião, acho que é importante, a gente entender, que a gente faz parte de um projeto maior, as pessoas que não tem religião, e aqui não faz nenhuma crítica, que não tem religião, é um refejo que eu tenho, mas você tem uma religião, você tem um crédito, você faz parte de um processo muito mais amplo, que você não está vivendo essa existência, com uma coisa que vai se encerrar aqui, que você tem que viver ela também, principalmente, pensando que um dia ela vai acabar, e não vai ter mais nada, você tem que dar a sua contribuição nessa existência, saber que você faz parte de um projeto maior, e a terceira coisa, todo mundo tem que ter sonho, quem não tem sonho, quem não tem objetivo na vida, não vive a vida intensamente, como ela vive, todo mundo tem que ter um objetivo na vida, aliás, recentemente eu estava lendo, eu estava vendo que o professor do lado, que é do lado também, e eu tenho pesquisado muito sobre segurança pública, sobre violência, e eu estava vendo, outro dia uma reportagem, porque tem muito essa questão, a escutata é lendo um livro de grande essa semana, tem algumas coisas que eu concordo, mas tem uma discussão no seguinte, certo? o que é que leva uma mesma comunidade, óbvio, um jovem de 18 anos ao crime, e o outro não ia ao crime, aí tem aquela discussão, os que aqui tem alguma informação jurídica, já viram falar, e Lombrozo, Lombrozo era um criminalista italiano, que desenvolveu a seguinte tese, a partir do tipo físico da pessoa, você podia intuir se aquela pessoa tinha ou não, uma tendência criminal, assim você mostrou que isso é um equívoco, um erro, entendeu? Não é o tipo físico, que é chamado tipo Lombrozo, alguém já falava de fenômeno? O coronel, ele é o lado, deve ter falado, o tipo Lombrozo, aquele tipo Lombrozo, então aquela cara, e tal, esse negócio, o cara podia ser um disto do crime, assim você mostrou que isso não é verdade, entendeu? Não é diretamente que é determinada, só para pensar o crime, nem ser o fenótipo também, isso também. Agora, então, portanto, eu não acho que ninguém nasce ainda, em classe equilíbrio, é o meio social, é a família, são as oportunidades, que determinam ou não, se a pessoa pode ter. Mas esse estudo, que para mim, é muito importante, foi feito dentro de uma região muito pobre, e, naquela mesma região, os jovens que envelhezaram pelo caminho do crime, e os jovens que não envelhezaram pelo caminho do crime. É a mesma oportunidade, na mesma rua, na mesma situação. E tem um elemento que é um traço definidor, dos que envelhezaram pelo caminho do crime, dos que não envelhezaram. os que, vamos pelo lado positivo, os que não envelhezaram pelo caminho do crime, morando na mesma oportunidade. Qual é a história desse jovem? Primeiro, tinha uma relação familiar, uma referência familiar forte, uma família estruturada, mesmo que não seja o pai e a mãe, porque o nosso presidente Lula, o pai dele teve o segundo tratamento, para você conversar com ele, para conversar alguma vez com ele, entendeu? A referência forte da vida dele é a mãe dele, sempre foi referência afetiva, referência de vida. O pai do Wagner até conta um exemplo, até a gente brincava muito, porque tudo contra a atividade que a gente tinha no interior, ele contava essa história, a gente já tinha ouvido várias vezes, que é a história que Lula, estava com um menino pequeno, lá no interior de São Paulo, e os meninos tinham a manguia, de passar na febre, de pegar uma flor, de sair correndo, para comer de lado, perto da árvore lá. E Lula nunca pegava a flor. E quando chegava lá, todo mundo comendo, o pessoal perguntava, você está com medo, você tem medo e tal, você gosta todo de coisa. Eu não tenho medo, do comer, se eu não pegar nem a flor, isso que eu tenho medo, é que minha mãe, quem sabe a que eu peguei é da flor. Porque a mãe dele era a gente, de vida dele não foi. A família, para esses jovens, que não tiveram idade, pelo menos vinte, certo? Era, olha, você vê que as pessoas, que tinham um bom histórico familiar, não era histórico conflito familiar, histórico de um, de um ambiente, né, de família, de laço familiar, que tinha referência sentimental, referência amoral. Outro elemento importante, os jovens que tinham enveredado pelo tratamento do primo, na comunidade, tinham referência religiosa, tinham credo religioso, os jovens. E o terceiro elemento, sonho, tinha um projeto de vida. Quem assistiu a cidade de Deus, lembra, que o único menino, que não vai naquela bar, é o que tinha o seu sonho, de ser cotópolis. Ele andava com os outros meninos, que era o ambiente dele, mas ele tinha um sonho na vida dele, que era ser cotópolis, não era ser traficante, não era daquele mundo do crime. Agora, contrário ao senso, os que, na mesma comunidade, na mesma rua, que enveredaram pelo mundo do crime, eram aqueles, que não tinham, histórico familiar, conflitos ambientais, em casa, pais separados, briga, história de auto-lírico, não tinha nenhum credo religioso com referência religiosa, e não tinha nenhum sonho. Um ser humano, precisa ter essas três coisas, que para mim são básicas, deve ter muitas e muitas outras. Mas, todo ser humano, tem que ter uma referência afetiva, uma referência amorosa. Isso começa, de criança, começa de criança. quem é pai, quem é mãe, quem sabe o que eu estou dizendo. O que é você dar amor com a criança, o que é você educar uma criança, o que é você ter, pegar aquele diamante bruto, e ao longo da vida, ir lá cuidando ele, para aquela criança, que é uma adolescente, sabio, depois que é um adulto, sabio também. Isso é fundamental, e é o que está faltando hoje no nosso mundo. Por isso, quando a gente coloca essa questão, e aí tem um elemento, que se agrega a isso também, mas que é importante, que é a questão da educação. É muito comum a gente ouvir, o pai do futuro é aquele pai de educação, tem que investir em educação, a gente até faz muitas pesquisas, às vezes não traduz na parte, mas também a educação é fundamental. Porque muitas das vezes, nossos filhos, passam mais tempo com as babás, e com as professoras, do que com os pais. Porque às vezes sai ceisosamente, para trabalhar e chegam. De noite, às vezes tudo bem. A babá também é uma referência cativa importante. Tanto que quem é pai, não é que se preocupa muito, porque você pode babá, porque a gente descobriu, como eu tinha dado. Essas coisas de conta, quando eu tinha em casa, que tinha uma babá, que dava rumerindo, para minha irmã mais velha dormir. Alguém sabe quem é rumerindo aqui? Eu sou mais antigo, eu sei como é que é, minha mãe descobriu, e não tinha aquela tecnologia, como você botar um negócio aqui, ela lê televisão lá, para ficar de olho. E no pé do dia, eu sei como é que foi, que minha mãe descobriu, que a babá da minha irmã mais velha, ela botava rumerindo, na mamadeira, e disse para minha irmã dormir, para ela poder ficar, entendeu? Então, o babá é um negócio importante também. Eu, eu tenho excelentes referências, as minhas babás todas, tem uma menina que trabalha acadinhamente, que tem 35 anos da gente lá, aliás, e da família. Entendeu? Então, essa questão, a referência familiar, a referência amorosa, é uma questão fundamental, como também, a dimensão religiosa, a dimensão de fé, e de ser humano, para mim, é essencial, fundamental, acho que está faltando. quando eu fui secretário de justiça, eu dizia lá, na secretaria, que se eu tivesse um padre, um pastor, e um padre santo, para cada preso, que der aquele prazer de lá, a vida seria outra, e o Estado teria que resocializar, tanto a gente. Eu falo isso em um baixo, para dizer que o ser humano, serve fé, e a fé, ela dá caminho para as pessoas, porque ela está usando o mundo, ela está usando a perspectiva, e sonho, todo ser humano tem que ter sonho, você tem que sonhar, você tem que dormir, e acordar, pensando em um objetivo, e na vida, para mim, tem uma coisa que para mim, é fundamental, eu sei que tenho um plano B, eu nunca trabalho, com uma alternativa só, a gente nunca deve trabalhar, com uma alternativa só na nossa vida, eu tenho um objetivo, traço ele, e essa questão para mim, é fundamental, o sucesso da gente, tem a ver, a gente traçar nosso objetivo, e fundo nele, jogar toda a nossa energia, naquele objetivo, agora, tendo a perspectiva, de que você, tem que jogar toda a sua energia, concentrar toda ela, naquele objetivo, mas nunca perder a perspectiva, que aquele objetivo, pode ou não se realizasse, e não se realizando, qual é a alternativa, que você tenha ele, ou dentro dele, ou, até numa outra alternativa, completamente diferente a ele, ou parcialmente diferente, para mim, isso é uma questão fundamental, objetivos na vida, são importantes, para qualquer pessoa, e é evidente que, como eu disse para vocês, eu tenho um crédito, que acho que, a gente está nessa existência, existe uma outra existência, que a gente faz parte, de um plano muito mais geral, e que, nós, como ser humano, para nos realizarmos, plenamente, nós não podemos nos realizar, só individualmente, ou a gente, ou a nossa família, nós temos que dar, a nossa contribuição, para ter um mundo melhor, nós temos que dar, essa contribuição, para ter um mundo melhor, isso faz parte, da nossa humanidade, eu acho que, o egoísmo, todo mundo tem, todo mundo é parceiro, desse sentimento, mas, é um sentimento, que a gente tem que combater, diariamente, o amor próximo, que a gente aprende, principalmente, do evangelho, é uma coisa, que a gente tem que praticar, no dia a dia, nos autoridades, e nas nossas ações, nos pequenos atos, nos grandes atos, na pequena contribuição, no microclódico, que a gente participa, mas também, com a nossa contribuição, para um projeto, de realização, mais coletiva, e em geral, nossa existência, não vale a pena, se a gente, não chegar, de inclusão, de que, a gente, quando fizer o balanço, da nossa vida, a gente preparar, e pensar, qual foi a nossa contribuição, que nós temos, para melhorar o mundo, para melhorar a sua vida, para a vida das pessoas, que estão dispostas de você, e a vida, no geral, eu comecei a fazer, política muito cedo, eu comecei a fazer, política no momento secundarista, comecei, porque sempre gostei, de política, minha mãe dizia, que na época da ditadura, e eu não quero informação, poucas, que eu era menino, certo, que ficava na frente, da televisão, assistindo o jornal nacional, que não era grande, prova de informação, porque, aliás, essa virtude é fantástica, o nível de informação, que o filho tem de 4 anos, quer dizer, que minha filha, que tem 22 anos, tem, era um negócio fantástico, aquilo que eu tinha, eu, minha, minha infância, e minha, boa parte da minha adolescência, foi na época do regime militar, quando a informação era muito pouco, não tinha internet, você navega, que conhece o mundo, eu fico abismado, hoje de manhã cedo, já vejo a porta mais cedo, para ficar com o menino, para continuar um pouco, o meu menino de 4, eu estou nele, liga e desliga, o vídeo cassete, entendeu, o DVD, o vídeo cassete, o vídeo passado, o vídeo, eu fico impressionado, Sofia, minha menina de 5, de 1 ano, de 3 meses, ela pega meu, iPhone, ela sabe, apertando, um botãozinho, aparece a foto dela, do meu 2, 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 eu fico assim, eu fico pensando assim, alguém já parou para pensar aqui, como é que era a cabeça, por um ano, por quatro anos, essa meninada, meu menino, pega meu, meu, meu iPhone, e bota o programa, e começa a jogar, no bicho, coisa que eu nem sei jogar, ele aprendeu já mais do que eu, que é o negócio, né, que é uma informação fantástica, que essa meninada toda tem aí, entendeu, agora, certo, tudo na vida tem suas compensações, certo, a gente viveu experiências, que essa meninada não deu, por exemplo, a minha geração, foi a geração que sonhou, a minha geração, foi a geração que combateu o regime militar, certo, tinha o sonho de ter uma democracia nesse país, e construir um país igual, essa meninada nova, ter conversa com essa meninada nova, é uma meninada que, tem até uma meninada com a cabeça boa, entendeu, mas, qual é o sonho dessa meninada hoje, certo, qual é o objetivo dessa meninada hoje, certo, e aí a gente com o pai é fundamental, certo, a gente com o pai é fundamental, de dar uma conversada com essa meninada, de mostrar com essa meninada, é que a vida tem um sentido, é um objetivo, tem um caminho, eu tenho que ter adolescente, ser um período maravilhoso, né, adolescente é um período, da formação, da consolidação, do ser humano, por isso eu sou daquela linha, que os pais têm que estar muito próximos dos filhos, certo, uma coisa que me deixa triste, ontem mesmo, eu fui levar o ministro da justiça, para conhecer, um presídio que eu construí aqui, como foi secretário de justiça, uma coisa que me chama muita atenção, toda vez que eu vou nos prédios, entendeu, é o semblante daquele pessoal, que está lá atrás da graça, é um negócio que parece, certo, e tem gente que, alguns até meio barra pesada, tem alguns até que, se você ver o que fizer, não está nem dentro da, da racionalidade do que é, ser ser humano, mas, toda vez que eu olho para aquela turma lá, eu olho com um olhar, assim, de muita, muita tristeza, de muita pena, certo, eu, eu, vou falar uma coisa até, que pode ser forte aqui, né, que está na fila, vai estar registrado, eu passei uns 11 meses na secretaria lá, eu dizia para o pessoal, para os diretores dos previdos, para o pessoal do camarada, dizia, olha, cadeia, não é, é, canil, mas também não é, o que é que eu traduzia, dizendo isso, nós não podemos tratar aquele pessoal, que está lá, como se fosse, do bicho, porque se ele tratar, com o bicho, eles vão sair lá com o bicho, agora, também, esse negócio aqui, não é hotel para cada um achar, que pode fazer, pode, quer fazer, e o Estado, infelizmente, em alguns casos, vai ter que dar uma educação, para essa turma, que infelizmente, ele não teve um caso, que a ver com o seu pai, não teve a mãe, entendeu, e, e, alguns hábitos, esse pessoal tem que adquirir, é que hoje, os campos, na nossa vida, tão caótico, como é, o que eu tenho, entendeu, superlóquio, com o negócio todo, que, caberia o Estado, o papel de fazer, o que infelizmente, essa menina não fez, por isso, eu acho que o padre, importante, por isso, eu acho que o pastor, é importante, porque, essas pessoas, reorientam o projeto de vida, dessas pessoas aí, a reorientação, do projeto de vida, dessas pessoas, para mim, ele é fundamental, então, na minha opinião, a gente precisa dar a nossa contribuição, para melhorar o mundo, só temos essa obrigação, como ser humanos, que somos, como ser humanos, que somos, eu, por exemplo, tenho uma convicção, e ao longo da minha vida, eu formei essa convicção, não tem, e o ser humano, tem uma existência, de milhares de anos, talvez, cinco mil anos, de civilização, certo, não tem experiência, que o ser humano, tem inventado, melhor, até hoje, ou até tem uma experiência, melhor no futuro, do que a democracia, democracia, é uma experiência, fundamental, democracia, para mim, é um valor, universal, qualquer que seja, resistência humana, o modelo, o ser humano, tem que se relacionar, em sociedade, é o modelo, da democracia, esse é o modelo, que eu acho, que o ser humano, ao longo, desse cinco mil anos, de civilização, melhor, é o modelo, nós temos, sempre, que terminar, por uma sociedade democrática, a democracia, é o melhor ambiente, para que os seres humanos, possam, se relacionar, e viver, em sociedade, segundo, eu penso, que a gente, precisa, dar a nossa contribuição, para, e aqui não vai, o mundo encher, para, conservar o planeta, nós estamos acabando, o planeta, é, eu, às vezes, a, a, a cinematografia, americana, é muito, barbarizante, né, eu estava, é, minha esposa, voltou de viagem, me contou a história, de um, de um filho, que ela viu, no avião, de um, de uma sociedade, que pegava, filhos, prostitantes, prostitutos, cínticos, pais da sociedade, digamos assim, nas piadas da palavra, e geneticamente, manipulava, criava crianças, e as crianças, eram educadas, numa escola, para servir, de doadoras, de óculos, e na terceira, quarta doação, as pessoas morriam, não é, se os americanos, tem essa viagem, que ele tem, esse filho, maluco, é um filho muito doido, agora, é, eu penso, certo, que Nintendo tem tão pouco, mas, nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo o planeta, e nós temos que parar, para nos contentizarmos disso, e aí, eu vi, uma vez, no filme, que o cara, dizia o seguinte, que os seres humanos, são igual, só tem, na espécie, animal, ou, não sei se é animal, mas, no planeta, só existe, uma coisa, que se assemelhava, aos seres humanos, que é, nos vírus, que aliás, eu gosto dele, inimigo, ou, não vivo, é a única tecnologia, que nós não dispomos, completamente, é a tecnologia, de, curar, vírus, por quê? Porque o vírus, é um processo de mutação permanente, você desenvolve, uma medicação, ele vai lá, e outra, e vai se desenvolvendo, e tem o chamado super vírus, e tem essas discussões todas, então, quando ele estava fazendo essa comparação, é que o ser humano, ele, igual ao vírus, ele se multiplica desordenadamente, entendeu? E ele vai destruindo, a vida como o vírus destrói, e o planeta está destruindo o planeta, então, nós temos que dar a nossa contribuição, para conservar o planeta, nós temos que dar a nossa contribuição, para construir novos hábitos, ambientais, novos hábitos, de relacionamento com o planeta, então, quando eu nunca entendi, lixo, por exemplo, lixo, lixo na nossa sociedade, é um estorvo, é problema, não devia ser, lixo é dinheiro, e é muito dinheiro, nós podemos reciclar, 100% do lixo, o lixo, orgânico, você transformaria, em adubo, em gás, em energia, e, o metal, você pode reciclar, o plástico, é mais difícil, mas você tem outras utilidades, de reconhecimento, madeira, mas a gente não, continuando a prática, histórica, de fazer os ateus sanitários, que custa caro, ambientalmente, não é legal, alternativa, eu estou dando, só um exemplo, coco plástico, tem uma coisa mais fantástica, do que o coco plástico, é um negócio prático, não tem que lavar, a porta de vidro está livre, vai ter que lavar, mas não tem coisa, mais complicada, do que você, depois, descartar o coco plástico, quanto é, 200 anos, para poder, se tem uma natureza elevada, os suaves, que nossa conveniência, acabou criando, mas que estão criando, pacífico ambiental, isso é isso, isso é isso, entendeu, o vidro ali, vou beber minha linha ali, depois, nossa amiga, ele vai mandar lavar, e está pronto, para usar de novo, isso, bicho aí, pode demorar muitos anos, se tiver cuidado, se derrubar, não quer, até que não quer, você pode, reciclar, entendeu, então a gente, precisa construir, um novo mundo, se a gente quiser, não colocar em risco, certo, a nossa existência, construída como, espécie humana, agora a viagem, bota descobrir, um planeta igual ao nosso, descobrir até um outro dia, um ano que é maior, do que a terra, quatro vezes, mas tem as mesmas características, mas como tudo na vida, não é ideal, descobrir que esse planeta, é muito mais nosso, mas qual é o problema, com o esponjilha, certo, então metade do planeta, na vida inteira, é noite, e a outra metade, é dia, já pensou, para quem gosta da balada, a vida seria óbvio, 24 horas de balada, agora para quem, certo, não consegue dormir, com o cara, problema, mas cuidado, porque você conta, precisa do luz, não sei quem, quer levar uma luta, entendeu, para poder chegar lá, inclusive, no mais uma notícia, olha só, você vê que foi meu ser humano, é assim, eu acho que o ser humano, ele tem de apaixonante, ele tem de decepcionante, mas o ser humano, é uma experiência lusa, está se pensando, em mandar uma missão, circulada para a Marte, certo, que vai demorar, dois anos, para chegar lá, ou três, não sei bem, mas a missão, que vai, não tem passagem de volta, vai, que não tem passagem de volta, certo, e a expectativa, de vida, da missão, que vai, é de dez anos, imagina, você protagonizar uma experiência, que você vai decorar, dois anos viajando, é diferente, vai para Brasília, no avião, pega uma duvelzinha, esse negócio todo, mas você não sabe, o que vai acontecer, não está vindo, se chega lá, sobreveio, quando você, extremamente nota, que é o planeta, como é Marte, você tem expectativa, em dez anos, você vai para um negócio, você sabe, tem prazer, todo mundo sabe, aquilo vai morrer, todo mundo sabe, que vai morrer, tem uma certeza, que todos nós temos na vida, isso é a morte, mas ninguém quer saber, a vida só morre, alguém gostaria de saber, que a vida só morre, eu diria que é, o que nós queremos, é que ela, demore muito tempo, para chegar, mas é, ela se expectativa, então você mantém, essa coisa, então é uma questão, que para mim, a gente precisa, ter clareza, nós somos um conjunto diferente, nós temos a obrigação, um conjunto diferente, e essa construção, é a construção, que a gente tem que se mudar, e que haver uma mudança, interior, para que a gente possa mudar a sociedade, e vice-versa, e sem uma relação, dialética, então, o mundo eu penso também, assim, bom, como já me avisaram, que os termos estão terminando, tem uma coisa, que para mim também, é muito importante, que eu queria dar esse desequilíbrio, aqui, para vocês, seja na política, seja no empresarial, seja em qualquer atividade, que você for fazer, com isso para você, você tem que ser negado, nunca seja amador, nunca seja, do improvínio, o improvínio não é nunca melhor, você tem que estudar, o que você quer fazer, traçar sua rota, traçar seu objetivo, e traçar, o caminho que você tem, mesmo que você tenha que fazer correções, no caminho, e eu, fui líder, do PT, no primeiro ano, do governo, do presidente Lula, que acabou de governar o país, com uma experiência única, na minha opinião, quer dizer para vocês, que eu considero, para a gente, Lula, um gênio, na seleção da palavra, na seleção da palavra, ou seja, Lula é um gênio, como é, Mozart, na música, como foi, Einstein, na física, como foi, Van Gogh, na pintura, eu sou fascinado, pelo tamanho da realidade, muito fascinado, pelo tamanho da realidade, os gêmeos, são um fenômeno, muito interessante, para ser estudado, e ser, digamos assim, e até admirado, por exemplo, um gênio, um homem que, nasceu no interior, de Pernambuco, numa família de 10 filhos, pobre, que não morreu, nasceu, e é um sobrevêncio por isso, não morreu logo, como criança, de diarreia, porque tem gente que morre de diarreia, logo, não morreu de diarreia, não morreu lá, na seca, veio de Pernambuco, para São Paulo, não virou trombadinha, não virou vinho de rua, embora vendeu laranja, esse negócio todo, fez um curso no Senai, sem nenhum primeiro grau completo, praticamente, virou operário, líder operário, líder do maior sindicato, da América Latina, maior liderança sindical do Brasil, maior liderança popular, e o melhor presidente da República, e o melhor presidente da República, que é a história do país a ver, não discutir ali, sem nenhum Demérico, Getúlio, que foi o marco importante, para fazer isso aqui, ou Juscelino e outros, pessoas como Lula, são 50, 50 anos, para demorar 50 anos, para surgir um outro, ele é um gênio, um cara que não tem, nem sequer, o primeiro grau completo, agora, qual é a genialidade do Lula, ele tem a capacidade, de absorção, de informação, que ele tem a capacidade, de alta, de latim, que é só, fenomenal, você está conversando com ele, ele está, ouvindo o que você está falando, filtrando, tirando o que ele acha, que é mais importante, aprendendo, e o que ele acha, que não é, descarte com você, então, ele é capaz de conversar com você, uma conversa mais técnica possível, e ele compreender, eu lembro que no primeiro ano, tinha muita dúvida no governo, que era um caminho, completamente novo, o Brasil estava, numa crise econômica profunda, ia quebrar, só não quebrou, porque Lula, teve a capacidade, de fazer uma transição, e tomar medidas corretas, na transição, e depois, na condução do Perón, do governo, existia uma expectativa, de fazer uma coisa, completamente nova, não apercebeu, que não podia haver uma ruptura, que tinha que haver uma transição, e nessa transição, houve uma série de compreensões, dos nossos, e da imprensa, também, que explorou, essas compreensões, de quem tinha uma trajetória, e tomou medidas, que pareciam que tinham medidas, que igual, às do governo, de Fernando Henrique Cadu, e eu lembro que eu, fiz uma amizade, com a Maria da Copa Contabalho, que eu fiz parte da equipe, que coordenou, o programa de governo de Lula, o primeiro programa de 2002, e aí, quando as dúvidas vinham, eu ligava para a Maria da Copa Contabalho, que é uma das maiores economistas, que tem aqui no país, ela me chamou de baiana, a gente almoçava, e eu perguntava para ela uma coisa, eu perguntava para ela outra, e ela disse uma coisa, que para mim, foi muito importante, foi definidor, para meu rumo, em relação ao governo do governo do Brasil, baiano, o homem, tem uma intuição, tem uma capacidade de apreensão, e tem, uma capacidade de norte, que eu nunca vi na minha vida, nós, os economistas, nós, cabeças do país, sentados, nós sentamos com o Lula, colocamos pela situação do país, dizemos que o Brasil ia quebrar, e ele falou, o Brasil não vai quebrar, nós vamos tirar o país dessa situação, a gente não via, também, nem ele via, e o que eu aprendi, durante um ano, como líder do governo, do PT, do governo, a nova casa era minha, vivendo toda semana, na palácia, às vezes, a mesma Lula, às vezes, ali, o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, que o sucesso do governo, o sucesso de qualquer organização, ele tem a ver com três coisas, que para mim, também, são fundamentais, primeira coisa, norte, Norte Estratégico, eu tenho que ter um Norte Estratégico, eu tenho que saber, o seu ponto de partida, onde é que você vai caminhar, e onde você quer chegar, isso é fundamental, se não tiver Norte Estratégico, está perdido, eu tenho que ter um horizonte, eu tenho que saber, o que é que você quer fazer, mesmo, volta a dizer, que você vai corrigindo, durante o caminho, que vão aparecer situações, você vai ter que corrigir, mas você tem que saber, onde você quer chegar, e uma coisa que para mim, ficou clara, conversando com Lula, nós sabíamos, o que queríamos fazer com esse país, por isso que esse governo, foi um sucesso, Lula, nas caravanas da cidadania, ele conheceu o Brasil, no Instituto da Cidadania, nós construímos, um projeto estratégico do país, mesmo que ele tenha, consertado ele, mesmo que ele tenha, recebido contribuições, na caminhada, no curso, mas nós sabíamos, o que queríamos fazer com esse país, nós tínhamos, um nosso estratégico para ele, segunda coisa importante, equipe, equipe é fundamental, seleção de equipe, selecionar os melhores, mais capazes, aqueles que querem fazer, e tem vontade de fazer, equipe é tudo, uma boa equipe, é meia vitória, é também, a receita, do sucesso, selecione bem isso aqui, tenha bons assessores, pessoas que conheçam a matéria, tenham capacidade de iniciativa, tenham capacidade de fazer, e de viabilizar o projeto, e a terceira coisa também, que eu acho que é fundamental, talvez até a mais importante de todos, capacidade de tomar decisão, não existe um único caminho, para chegar em um determinado lado, se eu puder chegar naquela porta ali, eu posso traçar direto aqui, eu posso ir pulando essas mesas, e eu posso ir por esse lado de cá, qual é o caminho mais fácil, é esse aqui, talvez o caminho mais difícil, seria pular nas mesas, mas eu vou chegar naquela porta, agora, você tem que tomar decisão, e aí é uma coisa que me chamava atenção, toda semana, eu recebia uma delegação estrangeira, do advogado mesmo, consultores, dos maiores bancos do mundo, dúvida, sobre a economia, Lula era um operário, do partido de esquerda, que chegou a apresentar, o que ele vai fazer com o país, como é que ele vai fazer com o país, aí vinha perguntar, para mim, para outro, para o outro, eu era eleito do partido, então, pela minha voz, era uma forma de traduzir, o que é que nós estávamos pensando, em fazer com o país, mas é uma coisa que é impressionante, uma pergunta recorrente, em torno do pretexto, quem é que manda? É Lula? É Palocci? É Zé Tisseu? Quem é essa mística? E eu dizia, você e o nosso engano, quem manda? É Lula. Onde eu falar isso, vai fazer mais fácil, você vai ter perdido, se falar isso, não vai ter perdido, mas realmente, é aquela história do cara, que fica comentando, a partida de futebol, depois do jogo, depois do futebol, escalatinho depois do jogo, é muito fácil, mas eu já tinha essa intuição, lá atrás, certo? Eu disse, não sei onde, quem dá para lá, é Lula, não, eu me lembro muito bem, Lula tinha acabado, aí você vê o que é equipe, confiança na sua equipe, Lula tinha acabado de chegar de viagem, uma viagem internacional, era o dia que Pimentel ia apresentar o relatório da reforma da Previdência, aí se colocou a reunião no palácio, dá uma orada de maio, foi eu, líder do PT, Paulo Revelo, que era líder do governo, Jair Luíno, que era presidente do partido, Ruxiquem, que era ministro da Secretaria de Comunicação, mas que entendia de presidente social, Zé Tisseu, que é chefe da Casa Civil, Palocci, que era ministro da Fazenda, e Berdoinho ministro da Fazenda Social, o pau quebrou na reunião, literalmente, de um lado eu, Genuíno, e Aldo Rebelo, e Berdoinho, e do outro lado, Palocci, entendeu, e Gusto Quent, e Zé Tisseu ali, vendo o que é que ia acontecer, aí imagina, o presidente tinha acabado de chegar de viagem, certo, não estava muito interrado, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, imagine o que é que você, ser um líder, e ver sua equipe dividida, ver seu time, as pessoas que você mais confiam, divididas, com opiniões completamente diversas, ele passou a reunião toda, escutando, ouvindo, os argumentos, então chegou, ele tomou a decisão dele, deu o caminho, então, isso também é fundamental, a sua capacidade, de ouvir, de escutar, de ponderar, de analisar, todas as alternativas, todas as variáveis, e tomar a decisão, que pode ser até a mais acertada, se não for, você corrige, mas você tem que ter capacidade, de tomar a decisão, isso é fundamental, sucesso, em qualquer organização, é a capacidade, dos seus líderes, de tomar decisões, porque nunca vai ter um caminho único, nunca haverá um caminho único, para chegar naquele lugar, qualquer que seja a sua atividade, você no dia a dia, será chamado a tomar a decisão, e aí o papel do líder, o líder tem que estar, capacitado, para estar naquela função, e exercer aquela função, e a pessoa não chega no lugar, de cura caso, isso é aquilo que eu aprendi, na minha vida, ninguém chega, por acaso, exemplos de pessoas, que chegam por acaso, são muito pequenas, e as que chegam, são muito breves, eu, por exemplo, não tenho nada, com a Tiririca, acho que, defendido, que eles tivessem uma lá no dedo, mas eu já vi muitos Tiriricas, muitos Jurunas, chegarem naquele Congresso Nacional, e até que bom que chegue, porque essa experiência é diferente, mas Tiririca é um grande humorista, eu gosto muito dele, que é humorista, não sei se vai ser um bom parlamentar, mas todo mundo que está ali, ninguém chegou por acaso, lá no Congresso, tem uma brincadeira, que o mais bovinho, ficou noitado à suplência, certo? Então lá, tem o Estado Popular, que aqui é terra, que filho chora, se mãe não vê, e que vaca, não reconhece pisele, não tem nenhum inocente lá, ninguém chega no lugar, por acaso, ninguém chega no lugar, por acaso, nosso prefeito, que está vendo a notícia, certo? Tem muitas críticas em relação a ele, a capacidade dele de administrar, mas ele não é prefeição a ele, por acaso, e não se relegando a ele, por acaso, ele tem uma qualidade, todo mundo que está em algum lugar, tem uma qualidade, ninguém chega ao governo do Estado, por acaso, ninguém se liga de deputado, por acaso, ninguém se liga de presença, por acaso, pode ter até um acidente da história, porque nós vivemos em uma sociedade midiática, entendeu? Onde você pode transformar um bandido, da notícia no dia, num herói, e um herói no notícia no bandido, se é que existe bandido, é herói, ou qualquer outro tipo, mas na sociedade de massa, na sociedade de massa, informação é tudo, informação é poder, aliás, em qualquer coisa, informação é poder, quem está mais bem informado, tem mais capacidade, de ter mais argumento, de defender melhor suas ideias, entendeu? Às vezes, você não conhece o assunto, e a pessoa lhe vem o assunto, você não conhece ele, se a pessoa tem uma boa capacidade de conhecimento, ela vale, não enrola, não engana, então, ninguém chega no lugar, não sacada, você vai ao, da história de vida, entendeu? Tem uma história, por exemplo, uma história de vida pessoal, capacidade pessoal, de grupos, de organizações, que contribui, que não entra em grupo, para o evento final, portanto, eu estou absolutamente convencido, né, que o sucesso, tem a ver com, norte, estratégia, que você tem que ter, é o tipo que você forma, e a capacidade dos líderes, de tomar e de sucesso, esse para mim, é, digamos assim, a receita do sucesso, a receita que você fazia mesmo, e aí você tem que aliar, concentração de energia, quando você tem um objetivo, você tem que concentrar a sua energia, você tem que perseguir aquele objetivo, na vida, tudo que eu realmente quis de verdade, eu conquistei, que eu quis de verdade, que eu coloquei todas as minhas energias, eu conquistei, é evidente que, já teve uma situação, de eu colocar todas as minhas energias, e não acontecer, mas, quando eu faço um balanço, certo, posso ter cometido um erro, mas assim, uma convicção que eu tenho, é essa, tudo que eu realmente quis, no fundo, do meu âmbago, tudo que eu joguei, toda a minha energia para conquistar, eu conquistei, tudo, isso para mim também, é uma fórmula fundamental, sua energia concentrada, sua vontade de fazer, você dá tudo de você, tudo das suas possibilidades, é também, na minha opinião, uma receita, de sucesso, uma receita, de vitória, e de possibilidade, de você realizar, o que você quer fazer, por me alegrar, no início, do meu âmbito, eu não sei, se isso traduz, o que eu penso, na minha vida, mas, só fragmento do que eu penso, ao contrário, do que eu disse para vocês, no início, certo, não planejei, embora, digo para vocês, que não é a melhor receita, a melhor receita, é a receita do planejamento, do roteiro, você saber o que quiser, a improvisação, nunca é, o melhor caminho, embora, na vida, você tem que improvisar muito, a improvisação, faz parte da vida, porque as coisas nunca vão acontecer, no preto e no branco, não existe essa história, é preto e branco, não existe, a vida, essa dualidade, é uma dualidade burra, nunca encare a vida, como se fosse, preto e branco, amigo e inimigo, bem e mal, evidentemente, você tem que ter valores éticos, você tem que ter valores minorais, você tem que ter princípios, ou você não tem que ter valores éticos, morais, princípios, mas não pense também, que todo mundo é muito bom, e todo mundo é muito ruim, todo mundo tem coisas positivas, tem coisas negativas, o ser humano tem graça positiva, tem graça negativa, o ser humano, ao mesmo tempo, como eu disse, é uma figura, é uma espécie maravilhosa, é apaixonante, eu cada vez que eu mais estudo, que eu conheço a natureza humana, o ser humano, eu me apaixono, mas ao mesmo tempo, que é apaixonante, que é decepcionante, ao mesmo tempo, porque nós todos, como seres humanos, temos capacidade, de nos emocionar, o resgate de mineiros, lá, na mina, entendeu, no Chile, a gente abre um jornal, às vezes, lá, explora de uma mina na Colômbia, que morreu 20, você passa a página, como se fosse, uma notícia que teve lá, de 20 que morreu na Colômbia, mas você pode se emocionar, cada dia, a cada momento, a cada reportagem, da Rede Globo, entendeu, mostrando lá, o que deu, se resgatado, um por um, o show, a família, entendeu, é aquela história, todo mundo, todo dia, ia na espacial para a lua, mas quem assistiu aquele filme, Apolo 13, viu, o mundo todo se mobilizando, para trazer, três astronautas de volta, com vida, de uma experiência espacial, aí é que você vê a dimensão humana, em toda a sua plenitude, portanto, com essas, as minhas reflexões, fragmentadas, que eu queria dar para vocês, agradecer, a vocês, a cada final, a gente tem que fazer, mais uma pergunta, na verdade, tinha uma pergunta, alguns detalhes, como é que você ouvia, como o Lula dizia, que eu não sabia, e junto com isso, você acha que Dilma, como é que Nelson ouvia, quando o Lula dizia, eu não sabia, e junto com isso, qual será a grande diferença, de Lula, e da gestão de Dilma? Bom, primeiro, eu aqui, não quero fazer, nenhuma defesa cega, do que aconteceu, naqueles episódios, do M-5, acho até que teve, alguns que erraram, certo? Não tem dúvida nenhuma disso, mas, acredito, e a história assim, inclusive, se revelou, que, os episódios, do M-5, não foram tão graves, como a imprensa vendeu, ou como a oposição, queria utilizar, numa tentativa, até meio desesperada, de tentar, a eleição de 2006, qual é a lógica, da oposição, Lula, do jeito que está indo, é imbatível, a eleição de 2006, não só vai se reeleger, a oposição nunca se preparou, para perder a eleição de 2002, certo? ficou pensando, em passar, quatro anos, no deserto, então, é aquela história, do Camelo, né, o Camelo, ele tem um, lá, um negócio, com uma barriga, adentro, ele bebe a água dele, e aí, ele consegue, fazer a travessia, com a água da barriga, mas, a água da barriga, dá para fazer uma travessia, não dá para fazer duas, ele tem que beber de novo, então, a oposição, está a lógica, nós botamos a água da barriga, vamos tentar, atravessar a quadra, mas, na quadra, a gente não aguenta, então, quando ele vira, um erro ponto alto, que aconteceu, com a ajuda da mídia, da grande imprensa, transformar uma coisa, em uma coisa, muito maior do que era, entendeu? Uma coisa, que para mim, foi um erro de caixa dois, foi um erro de caixa dois, aquilo foi um erro de caixa dois, que se fazia muito, um experimento, mas se fazia, mas tentou se transformar, em uma coisa, muito grande, e aí, tem uma coisa, bem, que a política, tem sua liturgia, Eduardo, foi secretário de Estado, certo? Eu também fui, tem certas coisas, que não se conversa, com o governador, é ou não é? Tem certas coisas, que não se conversa, com o presidente, e tem certas coisas, que o governador, em Brasileiro da época, não conversa, faz parte da liturgia, eu, todas as decisões, que eu tinha que tomar, estratégicas, importantes, eu comunicava no governador, isso foi no governador, que eu tive na secretaria, não fiz nada importante, que ele não soubesse, era importante saber, pela minha boca, do que saber, pela boca de terceiros, pela boca da empresa, ou quando chegasse, da boca de terceiros, ou da empresa, ele já sabia, qual era a minha versão, certo? Agora, tem certas coisas, que você não admite, nem conversar, faz parte do pósio da política, então, como ela diz que não sabia, é porque, determinados episódios, determinados fatos, nunca foram tratados com ele, e a liturgia da política, não permite isso, não permite isso, se Roberto Jefferson, disse ali, que estava acontecendo, eu tenho certeza, que ele mudou o porão, certo? Então, quando ele falou isso, ele estava dizendo ao país, que tem certas coisas, que não chegam ao conhecimento, do presidente da República, e não chega mesmo, uma vez, um político me disse, que Luiliana Pires, dizia, que a administração pública, é como se fosse, um saco de feijão, você mete a mão, você pega no braço, a sua boca pega em tudo, e é verdade, você não tem conhecimento, em 100% do que acontece, em lugar nenhum, o problema não é você, não ter conhecimento, você tem que saber, você não pode ser omisso, você não pode ser um líder, que você não saiba, o essencial que está acontecendo, na sua organização, agora, a equipe importante, confiança, até volta toda a barata, o problema não é acontecer, o que acontecer pode acontecer, é qual é a sua atitude, diante do que acontece, se é uma atitude de conivência, ou se é uma atitude de tomar providência, certo, então quando Lula falou, ele disse o seguinte, olha, esses fatos, não chegaram ao meu conhecimento, certo, mas acima de tudo, ele está radivindo para a nação, entendeu, ele não, seu governo não era aquilo, o projeto, que levou ele a apresentar a república, que era, a mesma coisa que o da ministra, que para mim foi muito profundo, disse para mim, para a bancada, eu me disse pessoalmente, vocês estão preocupados com o governo, um voto ou outro, que vocês possam aprender como deputado, esse governo é a história da minha vida, está em jogo, é a história da minha vida, vocês estão preocupados com o mandato com vocês, renovar o mandato daqui a três anos, quatro anos, dois anos, é a história da minha vida, o sucesso desse governo, é a história da minha vida, foi, a minha vida toda confluiu para isso, eu não posso errar, ele dizia para a gente várias vezes isso, eu não posso errar, como o Dilma, assim como o Lula, foi o primeiro operário a presidente desse país, e é um negócio impressionante, eu passei dez anos para me convencer, que tinha gente que não votava em Lula, porque ele era operário, que eu achava que não votava, porque ele não era de esquerda, que Lula era do PT, mas as pessoas achavam que o operário, não tinha capaz de sair para fazer o país, que eu achava, entendeu, e Lula veio mostrar que o operário tem competência para governar o país, ele diz que ele não é operário qualquer um gênio, mas tem o operário, que foi eleito presidente da República na Polônia, e foi a mulher, certo, então qual é a questão de Dilma, Dilma tem a obrigação, de mostrar que as mulheres tem capacidade para governar o país, e eu acredito nisso, que as mulheres governam a casa, e é verdade, que realmente tem mais competência, então em muitas funções, eles são muito mais competentes que os homens, certo, e eu acho que Dilma será uma grande presidência, porque eu conheço Dilma também, vivi com ela, com o ministro das Minas Gerais, depois com o ministro da Casa Civil, agora, não vamos pensar que o governo Dilma é igual de Lula, Lula é uma experiência única, é um cara que abre a boca, e pode até ferir um pouco o vidro nosso de classe média, mas ele fala para milhões de brasileiros, que entendem a linguagem dele, sabe, essa que era a raiva da oposição, quando abre a boca, quando abre a boca, a oposição tremia, porque ele fala a linguagem do povo brasileiro, mas não é uma de pele, eu lembro quando eu estive a caravana da cidadania em 94, uma lenda do 20, levar a lua para o interior, para os bairros, entendeu, para o interior, você via o povo, era um magnetismo, mas não é só o cara que tem, para matar a discursar, que ele tem, é que a pessoa se via nele, ou se via em Lula, sempre se viu, é um de nós que chegou lá e deu certo, é uma figura fantástica, é aquele cara que a gente perde a vida, mas não perde a fiada, eu lembro que ele estava em 94, em Paulo Afonso, aí Lula chegou para a sua princípio, se aqui, a Maria são trabalhadores rurais, você podia dar um depoimento, de uma pessoa que vive, de origem nova, de família nova, e cai com a origem nova, que pode abraçar o todo povo, aí suplicia, altamente, aí suplicia, duas horas falando, aí Lula chegou no fundo, e falou assim, Nelsinho, alguém tem que dar uma providência aí, suplicia, se está falando, a duas horas, está em 1980, mas ninguém é vivo, e tal, e tal, eu penso assim, que Dilma, certo, tem uma obrigação, de fazer um bom governo, para mostrar que assim, que um operário, que tem capacidade no maior país, e o inglês também tem, ela traz essa cara, ela vai, não será igual a Lula, porque ela não tem ninguém, e eu acho que Dilma, vai crescendo no processo, por exemplo, a minha opinião, é que Dilma hoje, não é a mesma mulher, que ele é na eleitoral, porque, só que a campanha eleitoral, transforma a pessoa, Dilma sempre foi uma técnica, na vida interior, e eu disse que já tive algum, estava carrado com ela, não só eu, outros também, e a mulher brata, a bicha brata, ela deu um esporro, a ver um chefe, e, no secretário executivo, do Ministério da Integração, o cara pediu demissão, certo, a bicha é brata, certo, agora, você também respeita, quem tem opinião, e quem tem ponto de vista, e quem sabe, que você sabe, que você chegou a ele, entendeu, então era, e quem nunca precisou de voto na vida, quem nunca disputou o voto na vida, não sabe o que é isso, e essa é a nossa grande mesa, a Dilma nunca disputou voto na presença, não é a disputar ele, só a presença, eu já disputei três campanhas majoritárias, já fui pesado para o prefeito, três vezes, e eu sei o que é uma campanha majoritária, é praticamente diferente, do que é uma campanha de deputado, do vereador, entendeu, a campanha majoritária é outra história, uma campanha eleitoral, transforma uma pessoa, e eu tenho certeza que transformou ela, ela aprende que, o tráfico pessoal é importante, entendeu, ela assumiu compromissos com o povo, ela viu que o povo, depositou nela expectativa no governo, e que ela tem que corresponder, ela entende hoje, que a opinião quinta é um negócio importante, e o que se fala tem repercussão, e sabe também da responsabilidade, e sabe também da responsabilidade, então a Dilma que começou a atropanhar, é diferente da Dilma que terminou a campanha eleitoral, e isso é muito importante para ele, passou na tenda do homem, pois é, e ela hoje tem muito mais, vai ter, cada vez que ela for governando, as instituições sociais da Alemanha, e ela tem as instituições sociais da Alemanha, que trouxe tempo, mas ela começou a vida, não vamos esquecer que Dilma, foi militante, lutou contra a ditadura, sonhou, ter um país no Brasil, um país de iguais, arriscou a vida dela, porque foi torturada, podia ter corrido, vai dar muito valor, é uma pessoa que tem história, não é uma pessoa, tem sonho, tem projeto, está lá para poder viabilizar esse projeto, mas eu creio, entendeu, que o Dilma será um bom governo, como o governo de Dilma foi, por quê? Porque nós temos um projeto, e ela faz parte desse projeto, nós temos equipe, e nós temos uma pessoa, e por isso talvez a Lula tenha escolhido ela, tem capacidade de tomar decisão, talvez a escolha de Lula tenha recaído, porque pela experiência que ele teve, tendo ela com isso, a chefe da Casa Civil, que no governo Lula, é uma função de coordenação, ela era grande gerente do governo Lula, quando Lula falava, ela é verdadeira, em parte o sucesso do governo Lula, deveu-se a capacidade dela de coordenação, de projeto estratégico para o país, e ela tem, e tem, teve, e tem capacidade, de tomar decisões, o que para mim é um componente essencial, para você liderar, e para você conduzir processos, e talvez Lula tenha escolhido ela, também por isso, porque ele teve certeza, que ele podia sair de lá, e entregar o país, para uma pessoa que tem capacidade, no dia a dia, de tomar decisões, de coordenar equipe, e levar a gente ao projeto. Diga o ponto. Deputado, o senhor foi convidado, para falar sobre a sua experiência pessoal, disse que não tinha muita experiência, em falar sobre isso, mas fez bem, trouxe uma série de luzes, de informações muito úteis, mas, o Marcos que o convidou, para falar sobre a sua experiência pessoal, iniciou a pergunta, o senhor foi convidado, 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 colocou a primeira pergunta, mas tudo político, porque ele sabe, que esses convidados, que tem, normalmente vem também, com ansiedade de saber, e informações, sobre a área, O espaço aonde o palestrante é a expressão. O senhor falou sobre política e se tornou em toda a questão do cenário federal. O cenário nacional, a lula e agora a pandemia. Mas eu, que é o que eu vou dizer aqui, tenho um interesse muito especial sobre a cultura da política da cidade que moramos. Que atualmente a administração está em uma situação que a imprensa já aconteceu com muita dúvida. Sei que nessa próxima disputa a nível municipal, vai ser muito ferreira, principalmente desde o PT, porque as chances de ser eleito são enormes. Comenta-se na cidade o seu nome como candidato. Sei, também como um político experiente, e talvez você não ficasse confortável em falar sobre isso. Mas eu peço um comentário do cidadão Nelson Pellegrini, em relação a essa próxima administração da cultura, o que o cidadão Nelson Pellegrini vê a candidatura do deputado Nelson Pellegrini. Você já mora, irmão? Não, não, mas você já mora. A primeira vez em setembro, um novo debate, mas eu vou resumir assim, sinteticamente. Eu não sou muito daqueles que acham que a cita de bolo, fé pra tudo. Embora, volto a dizer, o roteiro é importante em qualquer situação. Agora, quero dizer pra vocês que eu aprendi muito no governo Lula. Por isso que eu estou aqui, pra dizer, essa experiência é pra vocês. E penso que o problema de Salvador, na minha opinião, é um acúmulo de várias experiências históricas erradas, negativas. Primeiro, acho que a gente nunca teve uma estratégia pra cidade. Até alguns podem pensar. O último plenamento que vai sair de partida em Salvador foi o Mário Leal, que fez. Porque Antônio Carlos foi contado por um grande prefeito, é aquele que fez. Colocou em prazo que é o Mário Leal. A Dota Milagre de Vale, esse negócio do outro. Acho que o que falta pra Salvador hoje é um plenamento estratégico pra cidade. Isso. Falta. Norte estratégico. Você saber o que você vai fazer no dia que você entrou, até o dia que você vai sair. E saber que tem coisas que você vai fazer e vai plantar, que não vão se realizar no seu governo. Mas são. Eu me lembro quando eu entrar em sala de aula em 2002, a gente não ia falar em dia, olha pessoal, essa eleição não é importante no Brasil pelos próximos 4 ou 1 anos. É importante pelos próximos 30 anos. E eu tive essa semana uma reunião da Transpér, no Rio de Janeiro, e vi o que nós estamos fazendo com a justiça naval brasileira. A justiça naval brasileira está quebrada a salida. Hoje nós estamos aqui mandando uma justiça naval do mundo. porque o governo tomou uma decisão de encomendar 40 navios para a justiça brasileira, em vez de encomendar em Singapura ou no Japão. Foi uma estratégia. Uma outra, daqui a pouco, eu disse que estava no posto desses navios, nós vamos começar a disputar mercado internacional. Como vamos começar a construir plataforma de petróleo, como nós temos tecnologia em prospecção real profunda. Mas naquele momento, a gente privatizava o novo Petrobras, se fazia esses navios aqui, se fazia essas plataformas aqui. Então eram decisões que se tinha que ter vários nos Estados Unidos aqui, se a gente ia entrar na Alca ou não entrar na Alca. Isso tudo era decisões que não tinha reflexão em 4 anos, não tinha reflexão em 30 anos. Como agora, na reflexão, está na discussão sobre a questão do pré-salvo, que é o nosso passaporte para o futuro. É o nosso bilhete premiado na loteria. Quem é mais antiga lembra de Portela. Alguém lembra de Portela? Primeiro cara que ainda mais ia ganhar. O primeiro cara que ainda mais ia ganhar. O primeiro cara que tinha loteria de loteria. Portela ganhou uma loteria. Vamos falar ali que ia ganhar o Portela. O Portela gastou dinheiro de todo. Então é nosso bilhete premiado, que a gente não pode gastar como o Portela gastou. E aqui não vai nem abrir porque é Portela, porque até na época, ganhar na loteria tem como ganhar hoje, ganhar 50, 60 mil dólares. Para gastar o cara tem que ser muito ruim de jogo. Gastar 60 mil, olha só. Então essa é para mim a questão fundamental. Nós temos que ter um projeto estratégico para ganhar. Nós temos que botar uma boa equipe na prefeitura. Gente que vai para lá não é para rapinar. É para trabalhar para o município. Gente que tem a vocação para a coisa pública. Que queira realizar o projeto. Tem documento na reação do projeto. E tem que ter, na minha opinião, uma pessoa, prefeito de Salvador, tem que ter algumas características ali. Ele tem que ter um bom gestor, de um administrador. Ele tem que ser um líder político da cidade. Porque ele vai brigar pelos interesses políticos da cidade. Ele tem que ser um líder regional. Porque muitos problemas de Salvador hoje não são resolvidos mais só para o Salvador. Terão que ser resolvidos em parceria com o Laude Feitas, com a Maçaria, com o Veracruz. Porque são problemas metropolitanos. Entendeu? Então essa é que para mim é a questão central. Esse é o debate que eu quero fazer no próximo, nesse ano. Eu falo de programação em 2011. Esse é o debate que eu quero fazer. Qual é o projeto estratégico para essa cidade? De mobilidade urbana, de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento social, quais são as potencialidades da cidade. E é isso que Lula fez. Ele andou nesse país, conheceu o país, conheceu muita gente, reuniu a inteligência desse país, em torno de um planeta. Às vezes, nós convidávamos para participar, a gente que não era nem do PT, nem da gente da esquerda, que deu ideias importantes para a gente fazer o nosso programa de governo. Então quando a gente chegou lá, a gente sabia o que queria fazer. Depois do Brasil foi certa, e depois foi construído, liberando as potencialidades. Eu acho que é esse que falou a outra filha. Tem uma perguntinha. Mais duas, tá? Mais duas, então ela vai... Em relação na vida nacional, o pré-sal é o nosso grande prêmio que nós recebemos de Deus, de seja lá de quem for. Você é favorável a que ele seja dividido entre todos, ou, como ainda Lula, por exemplo, votou contra, vetou esse aspecto, ou mantém ou não se mantém? Fica no que está, ou vamos fazer uma coisa mais justa para todos? Então, é verdade. Eu sou favorável, e Lula também é um modelo de partilha mais igualitário. O problema é que o modelo que foi aprovado lá no Senado, ele não fez a mediação que tinha que ter feito. Então, o problema é que os estados que são produtores têm que ser contemplados. Mas não é porque o petróleo está lá... Porque o petróleo não está mais... O Rio de Janeiro e o Espírito Santo... O Espírito Santo... O Espírito Santo... E só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo devem se beneficiar por isso. Então, nós vamos encontrar um deles e partilhar melhor. Mas o grande debate do pré-sal não foi esse. O grande debate do pré-sal foi de quem é o petróleo que está lá a sete gramas de profundidade. A opção defendia que esse era uma riqueza dos que encontrassem. Quem encontrasse, explorava e pagava imposto. Nós defendemos diferente. Isso era uma riqueza da nação brasileira. Que nós íamos deixar que os particulares explorassem ela, mas o lucro dessa... Tinha que ter investido em educação, em saúde, na preservação ambiental, na ciência, na tecnologia, na cultura. Então, isso é uma diferença abissal mesmo. De quem é essa riqueza? Essa riqueza do povo brasileiro. De todos. Não é de quem encontrou ela e explorou. E vai pagar imposto. E até, em alguns casos, multinacionais. E nessa batalha, nós vencemos o Congresso Nacional. Virava uma batalha agora, esse ano, que é a batalha de como é que a gente distribui como é que a gente tem o FJ. Essa picanha, como dizem os que ele dão. Como é que a gente quer cortar essa picanha? Eu acho que tem que dar para todo mundo. A gente pode até dar um pouco mais para o Rio de Janeiro e para o Chile do Sano, que são os estados que estão... onde está a bacia a localidade. Mas tem que haver uma partida mais igual. Poderia se criar um benefício que pode se oferecer a restaura? Agora, penso que esse dinheiro tem que ser utilizado para a gente fazer uma saúde de qualidade nesse país. Fazer uma educação de qualidade nesse país. Preservar o menos em desenvolver culturalmente o país, entendeu? Para também a gente poder desenvolver a ciência e a tecnologia, porque isso vai dar o nosso passaporte para o futuro também. A gente usa esse dinheiro para desenvolver essa questão. Então, esse é o nosso passaporte para o futuro. Mas não é um passaporte só para o Brasil se transformar na quinta economia do mundo. Porque essa não é a questão essencial. O que difere o nosso modelo, esse ficou o debate de Mule e Alpen em 2006, o que difere o nosso modelo mundial? Porque a China está crescendo a 10%, ainda cresce a 9%, não sei o que, não sei o que, o Brasil está crescendo fácil. Aí o Lula dizia, não, o tão importante como crescer é crescer distribuindo. Com certeza. O Brasil cresceu 14% na época do milagre brasileiro. Foi a época que mais concentrou renda. Então, o crescimento tem que estar a serviço de alguma coisa. E essa coisa tem que ser a distribuição da renda. O que é que sustentou o Brasil na crise mundial? Primeiro, o saco de Lula, que diz que o caminho não era a recessão, era o histórico e clássico da recessão, entendeu? O desemprego provou que era investir, não deixar a máquina parar. Então, quando ele falou, o patrão, você é patrão, não limita. Se você é consumidor, continue comprando. E diz para os empresários, deu, não só falou, mas deu o caminho. Chamou as estatais, mandou investir, mandou os bancos públicos emprestar dinheiro para a capital de giro, para a exportação e para a financeira e para a produção. E aí, a economia tem a ver com expectativa. Você criou um contra-fluxo no Brasil. Mas também, o que sustentou o nosso, e que sustenta até hoje o nosso crescimento econômico, é porque nós fizemos um mercado interno. Isso foi pensado em 2002. Quando nós debatimos a elaboração do programa de venda em 2002, o Brasil só tem 40 milhões de pessoas no mercado. Nós temos uma população de 160 milhões de brasileiros. O Brasil pode botar mais 40 milhões de pessoas no mercado. e seja melhorando o que nem aquele tipo dos que estão e incluindo mais 40 milhões. Foi isso que nós temos com Bolsa Família, com aumento real do salário mínimo, com 10 milhões de novos empregos, com carteira abracinada, e isso é o que sustenta o nosso crescimento. É o crescimento que tem sustentado e sim o mercado interno do Brasil da exportação. Isso foi pensado, isso não foi para ele que aconteceu. Pode não ter sido exatamente como aconteceu. O Bíblio Torapé, que é uma construção que a gente fez depois, mas esse era o nosso que já estava tratado estrategicamente. E é por isso que deu certo. Minha amiga Aleia colocou o outro. O que me mobilizou vir mesmo a esse encontro foi a minha própria terra. Porque o Pelegrino, a seis mandatos, ele sempre colocou a minha terra num lugar especial. Eu gostaria de perguntar a ele se ele sabe o nome da minha terra. Ela para? 50 mil habitantes. Pois é. Então, ele é um homem do interior, porque ele citou até outro interior. Mas eu sou de Jaremo Abo. Gostei do Abo. e acho que precisava ver esse Pelegrino que, como o Moço falou ali, um cidadão Pelegrino, né? E que, parabenizar também os seis mandatos e dizer que a sua esposa tem um ótimo toque feminino. Você ficou bem melhor assim lá. Isso só pode ser toque feminino. Parabéns da Consílcia, eu não sei. Realmente é uma terra. Neito. Vamos lá, mais uma só e acabou. Eu sei a qual é a terra de neve. É de queimada. Neito. É cidadão queimadente que o cidadão andeiro. É cidadão, só que eu vou voltando. É isso que eu quero falar. Eu acho que, como a questão para a Cristiana e o governo com o pessoal candidato à cultura de Salvador, eu gostaria de retomar essa discussão porque eu acho que, até porque o que está vivendo fora, eu acho que a gente deve, parece que o Conselho que você chega a todos os lados e você vê o que está acontecendo na cidade. Fica evidente que no resto do país fica evidente que durante o governo do Lula várias cidades e estados se beneficiaram bastante de uma forma positiva, o que eu observo em Salvador é um crescimento caótico tanto da riqueza quanto da pobreza, como aqui temos o ano a gente mesmo. Então, eu acho que a cidade, você foi bem, você contemporaneou, você foi generoso, você foi dirigido no prefeito quando alguém perguntou, mas eu acho que a cidade de Salvador, não sei se a culpa pessoalmente do prefeito, conforme com você, a nossa sucessão de agências todas invocadas, eu acho que a disputa, a luta política sempre foi muito mais importante do que fazer dessa cidade o que ela é realmente, quer dizer, que Salvador, no Brasil, ela precisa ocupar o lugar da terceira cidade desse país, ela precisa ser vista, ser considerada e respeitada como a cidade de onde tudo surgiu, o nosso território de hoje se pegando pelo ovo, a cidade está muito distribuída, o crescimento da favela é muito grande, a falta de noção dos administradores, da alma cultural da cidade, é uma coisa, assim, lamentável, então eu gostaria de fazer esse, como é que se diz, confundindo as palavras e falar em inglês, falar esse meio, então, assim, de deixar isso daí para que seja uma reflexão para a doa em inglês, eu acho que é muito importante. como é que vai fazer isso, sendo 27 mil reais em termos de arquitadação, sendo uma das capitais que tem menos arquitadação, como administrar essa situação? Como é que você pensa administrar essa situação? Olha, tinha muito tempo, a gente achava que o Brasil estava quebrado e que não tinha solução, em um ano a gente, de um quadro de déficit nos transportes externos, passou a ter os créditos de um bilhão. Muito do que a gente pregou na campanha de 2004, o atual prefeito também pregou e não fez. Então, eu confio, primeiro nós temos um problema de equilíbrio fiscal, acho que a gente tem que gastar bem o que a gente arrecada e saber gastar. E nós temos inúmeras fotos da presença, porque a gente está no mérito aqui dessa discussão, porque não cabe mais para o espaço comprar. Mas dizem-se que se gerou 500 milhões de reais de transcompto. com 500 milhões de reais eu fazia muita coisa. Eu fazia um complexo de abuso aqui do Guatemi, resolvi o problema de engarrafamento do Guatemi. Dá para fazer muita marca de urnais nessa cidade. Dá para fazer um porta, dá para fazer um caro de passar anel aí. Quer dizer, o que é emitido o tanto, o que é o quanto a sinaleza está para o tanto nessa cidade, o quanto a parte ela vai poder deixar o tanto destruir. Então, cada um aqui, alguns são empresários, outros são da atividade, todo mundo tem condições de mensurar o que é com quem a sinaleza ele tem a fazer com a cidade. 10 viadutos eu sou construtor de viadutos. Pois é. Entendeu? Então, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Eu acho que a autórmula aneurosa nunca foi bem utilizada no Salvador como instrumento, entendeu? De dar para o município uma possibilidade que ele não tem. Porque, já que todo o solo urbano está ocupado, o que é que restou para mim como restou? Qual é a melitrópia que eu tenho? É o arco. Então, a verticalização é uma melitrópia importante. tem uma série de instrumentos que você pode utilizar em prol da cidade, que não vai agredir o meio ambiente, que não vai agredir o paisagismo, mas que são instrumentos que você pode utilizar para poder arrecadar dinheiro para a cidade. Entendeu? Então, N alternativas que existem se você souber lançar e saber utilizar a cidade. Não estou dizendo que em quatro anos nós vamos consertar a cidade. O que é que nós podemos fazer em quatro anos? Lançar as bases para retar o valor para o futuro. Mas em quatro anos você tem que organizar as contas, de lançar instrumentos importantes. Entendeu? Que tem a coisa mais poderosa do que o plano diretor do desenvolvimento urbano. É o que traça o futuro da cidade e o plano diretor. Eu acho que esse plano que está aí não traçou o futuro da cidade. Como poderia e alguns elementos positivos não são explorados. Então, eu só estou dando um exemplo simples para onde foi os 500 milhões que dizem que teve negociação de transporte. Dizem isso. Não, não saem a realidade da pasta. Obrigado pelos alimentos. Obrigado pela presença. Volta aí e faça a sorte da casa. Vai ter a foto agora? Vai. Também é um prazer. Marco, isso já foi me viu. Quem estiver pensando em direito de imagem não vem na foto. Primeiro é um prazer ter pessoalmente só conhecer a televisão. A chave que era baixinho? Não, achava que era acima de um pouco a ver. A televisão é um dos nossos. e quero deixar uma mensagem, uma breve mensagem para todos vocês que eu acho que tem muito a ver com esse homem aqui. Começa assim, quando dormimos e temos sonhos é necessário acordarmos com os pés firmes no chão, ter domínio sobre nossa ansiedade, jogar a paidade de lado, arregaçar a manga e cair pela vida. Esse homem tem feito isso. Uma salve de palmas para ele. Aplausos